é isso aí galera do youtube estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo e nesse vídeo pessoal queremos estar mostrando pra vocês um pouquinho do que acontece com esta lavadora esta aqui é uma lavadora miller e nós queremos mostrar pra vocês que esta máquina ela realmente é uma máquina boa mas infelizmente deu problema tudo dá problema um dia e essa máquina também deu problema pessoal essa marca estava funcionando legal só que agora ela parou de bater certo pessoal ela está centrifugando razoavelmente não com muita velocidade mas ela não está batendo na hora de lavar ela não tem força então só fica fazendo aquele barulhinho tum 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 pra lá e pra cá mas não bate não agita a roupa é que ela tem que mexer aqui forte né ela tem que mexer forte com a roupa pra lá e pra cá né ela bate para os dois lados e essa aqui não está batendo para lado nenhum a primeira coisa nós vamos examinar seria esse eixo aqui do batedor ver se não está espanado aqui no batedor que é possível né se tiver espanado não vai bater a roupa e depois segundo vamos dar uma olhada lá embaixo na polia para ver se está esticada a correia se está firme ou não caso não esteja firme a correia também a máquina pode fazer isso na centrifugação até vai porque ela insiste para um lado só mas como para lavar muda tudo porque para lavar ela vai aos socos dá um impacto para um lado e outro impacto para o outro certo para a direita e para a esquerda vai dar sempre aquelas arrancadas para bater forte então como é dando essas arrancadas pode estar acontecendo o seguinte se a corrente é frouxa não vai ou se tiver vazando água também não então não vai ter força se está fazendo água e não tem força se tiver com a corria frouxa então são algumas coisas para examinar também o eixo aqui para ver se não está espanado a gente vai olhar tudo né pessoal porque a máquina quando chega aqui ela vem para ser feito um check-up então nós examinamos tudo é por isso que eu digo para vocês a gente tem prazer em dar o curso que ensinamos consertar máquinas de lavar roupa porque em máquinas você tem um aprendizado longo vai tempo para você aprender a maioria né tudo não vou dizer porque tudo acredito que ainda ninguém sabe mas aquele que não sabe tudo vai procurar aprender agora né porque a gente está sempre ensinando aqui e é uma chance de um dia saber tudo porque porque sempre estamos ensinando tem outros canais em outros canais tá pessoal não é só meu canal não eu não vou dizer para vocês que eu sou o único porque eu sou um dos muitos um entre os milhares né são muitos canais só tem uma coisa que eu não posso dizer que todos os canais mantém essa parte né mas eu sei que muitos canais bons tem aí tanto que eu também já aprendi muita coisa com o youtube galera olha no youtube eu tenho aprendido muita coisa boa certo porque lá tem um povo que trabalha um povo que está lutando organizando cada dia mais então é muito maravilhoso para mim dizer para vocês que eu tenho aprendido muito com o youtube então se você tem uma qualidade se você tem alguma sabedoria se você é inteligente chega de passar miséria crise ou aperto apuro procura fazer alguma coisa e colocar aí no youtube não importa o que você faz depende você tem de repente você tem uma profissão bacana ou sabe fazer algo que muita gente não fez ainda então faça e mostra aí no youtube porque outras pessoas vão se interessar vão gostar vão aprender vão se interter vão divulgar seu canal e para você também é bom se por você não conseguir ganhar dinheiro não consegui êxito não conseguir grana igual eu também não consegui mas você consegue mais importante amizade conhecimento conhece um povo de longe e assim vai abrindo os caminhos para o seu trabalho as coisas vão se ajeitando vão se encaixando e você amanhã depois está ensinando uma galera então pessoal eu quero mostrar para vocês vamos tentar mostrar aqui porque que a máquina não tem força para bater primeira coisa não fazer vamos tirar fora este batedor aqui vamos ver que tipo de chave pega lá embaixo né vamos ver que tipo de chave é para ser uma chave 10 normalmente eles são com uma chave 10 vou pegar ela aqui temos aqui uma chave bem comprida que a gente usa nessa parte para tirar os agitadores que a maioria das máquinas usam é uma chave 10 só que tem uma sujeira dentro pessoal e quando tem sujeira é complicado que muitas vezes a chave não encaixa por causa da sujeira e aqui dentro tem sujeira e aqui dentro tem sujeira e aí e aí e aí e nós vamos ter que dar uma boa limpada aqui e aqui ó nota se temos um parafuso aqui dentro mas temos que ver qual medida então para poder ver vou ter que clarear aí dentro para poder enxergar o que é a medida do parafuso que tá aí vamos clarear aí vamos ver se nós conseguimos um pouco de claridade olha pessoal não dá para ver exatamente o parafuso que tá lá embaixo a gente sabe que tem pois está bem difícil a gente conseguir ver caso não consiga ver então vamos ter que bolar outro jeito vamos ver mais uma vez pode ser um encaixe né aqui vem máquina de todo jeito né pessoal então vamos ver aqui o que que tá acontecendo porque ele não sai dali vamos experimentar puxar ver se puxando ele sai pode ser que nem tenha parafuso mais vamos colocar um outro pino ali dentro para limpar o lugar para ver se é parafuso que tá ali o que que é vamos usar esta vareta de foscope de solda né para nós ver o que que tem ali dentro que tipo de de parafuso que tá ali porque tá em muita sujeira e a sujeira acaba entupindo de volta ali a chave nem entra porque normalmente nessas máquinas é um parafuso de chave 10 só que as vezes existe casos de uma mecânica danificar e pessoas até até modificar até o parafuso olha aqui tô tentando tirar uma sujeira ela não tá saindo a sujeira que tá ali consegui empurrar ela pra lateral olha aqui pessoal vou tentar fazer dar uma limpada aqui pra nós ver o que que tá rolando aqui pelo que eu tô vendo a sujeira calacrou em volta do do parafuso lá vou soltar um pouquinho de água ali dentro não vou soltar muita água vou soltar um pouquinho de água só pra dar uma limpada naquela sujeira tem bastante sujeira ali dá uma limpada lá dentro pra poder localizar o parafuso porque tá difícil vamos tentar mais uma vez vamos ver se a chave entra lá vamos tomar agora uma água gelada que as vezes ajuda né porque a cabeça fica quente aqui não é fácil não melhorou um pouco vamos tentar novamente vamos insistir nessa chave porque geralmente é essa chave que é a 10 que tira isso mas existe algumas que ó já parece que pegou um pouco agora então vou apagar a lanterna aqui pra não acabar com a bateria vamos tentar segurar o parafuso o agitador aqui e tentar soltar ó agora pegou muita sujeira em volta dele e o que nós precisamos mesmo é tirar esse batedor pelo que eu tô vendo aqui ele tá espanado olha aí galera o parafuso saiu ó saiu saiu mesmo tá dentro ali agora vamos puxar olha gente fácil de tirar pra caramba a única coisa que era difícil era tirar o parafuso porque tava cheio dele uma porquinha olha a cor que tá sujeira aqui o tédio tá feio né muito sujeira lá dentro ainda bem que eu plaguei água olha aqui ó ele vai amontoando de sujeira é coisa da roupa mesmo olha pessoal isso aqui tava cheio de sujeira embaixo e tá cheio de sujeira tudo indica que era essa sujeira que tava travando ela que ela nem tava conseguindo bater pra torcer até ia bonitinho mas na hora de lavar ficava gemendo mas não ia não conseguia agitar só que a sujeira é demais faz isso só que em alguns casos espana a parte lá de baixo mas nós vamos testar agora caso precisar a gente tem um batedor desse aqui de outra máquina que foi desmontada sempre eu guardo peças né pessoal e eu aconselho a todos vocês meus amigos que mexem com máquinas aí ó guarda peças velhas porque tem máquina que você nem acha a peça mais e as vezes na loja é um absurdo você tem guardada vai lá coloca peça boa zerada guarda não vende pro ferro velho não guarda as boas só vende a peça que não presta mais pra aproveitar e ainda tem peças que vocês pensam que não dá pra aproveitar e eu reaproveito ainda então tá vamos lá ó galera aqui embaixo tá feinho o negócio tem bastante sujeira olha como é que tá isso aí muita sujeira então nós vamos dar uma limpada e vamos experimentar de novo vou pegar uma vassoura pra passar ali dentro depois eu aconselho vou falar pra dona da máquina que a coisa mais legal é bater fazer todo o processo com um litro de que boa botar um litro de que boa e botar a máquina lavar não deixar jogar água aí quando ela acabar de lavar antes dela jogar ponha pra bater de novo e assim vai valer a pena vamos ver o que nós conseguimos aí vamos usar um pincel usar um pincel pra nós precisamos tomar uma limpeza aí vamos usar um pincel pra dar uma tirar um pouco dessa coisarada que tá aqui ó galera ainda bem que tem uns buracos aqui ó a sujeira você vai fazendo ela que ela vai caindo pra baixo só que depois ela vai sair na bomba então tem que ter cuidado pra não entupir a bomba se ver que vier alguma coisa agressiva tem até pedaço de correntinha de 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 bijuteria aqui dentro tem pedaço de bijuteria pura sujeira pessoal pura sujeira essa máquina deve ter participado de alguma invasão de água alagamento né ou então talvez seja muito tempo de uso né muito uso também às vezes a pessoa lava algumas roupas que são que vem com muita areia muita coisa nos bolsos né roupa de pessoas que trabalham em construção civil pega muita areia então essa areia é fatal entope tudo entope bomba entope tudo vira uma crosta ali embaixo muitas máquinas você tem que às vezes jogar até fora porque danifica mesmo se alguém não pegar com vontade não deixa boa mais então tem que ter coragem mesmo então pessoal vamos ver agora vamos experimentar vou colocar esse aqui ó sempre explico pra vocês aí quando for colocar essa peça vocês não colocam primeiro a peça lá e larga a porquinha lá dentro você não vai conseguir acertar então você faz assim ó vou explicar bem vou deixar aqui fora tá vou explicar direitinho ó galera ó galera meus amigos todos vocês olha aqui ó presta atenção se você não tem experiência se tem experiência é uma beleza que Deus abençoe você mas se você não tem experiência faça isso coloca o parafuso ou porca que seja aqui ó na ponta da chave aí pega o batedor na máquina virado de cabeça pra baixo e coloca aqui ó coloca aqui ó de baixo pra cima ó tá até chegar lá no fundo chegou lá no fundo você deixa bem certinho bem firme segura a chave firme assim ó e leva os dois juntos firme se deixar frouxo deixa frouxo vai acontecer o que? não vai conseguir rosquear tá então leva firme lá embaixo apertando em cima aqui vou dar uma folguinha pra ela agora você rosqueia eu acredito que vamos conseguir né tem bastante barulho do lado aí o pessoal tá construindo também aqui né mas nós trabalhamos igual né pessoal um pouco de barulho a mais um pouco de barulho a menos não vai fazer muita diferença dá pra entender né ó e sempre aperta bastante mas não dê mais se apertar dê mais pode quebrar ó nem o barulho que fazia não faz mais pode ser que ficou bom pode ser que é só a sujeira tá trancando tudo porque entope tudo ali embaixo do jeito que tava não tinha lógico vou experimentar deixa aberta mas só que aberta essa máquina acho que não vai funcionar mas eu dou um jeito tá vou fazer ela funcionar aberta pra vocês dão uma olhada vamos colocar na tomada aqui vou deixar ela funcionar aberta um pouquinho só um pouquinho só pra ver tá vamos assoprar aqui na mangueira do livro tô com a mangueirinha aqui ó ó pessoal dá pra ver ó a mangueira dá pra ver né tá vamos ligar olha aqui acendeu o ledzinho mas esse tava acendendo não tem nada a ver tá pessoal o led tava acendendo tranquilamente agora vamos ver eu não escutei roncar a bombinha mas não vai roncar porque aqui ó tem que essa máquina pessoal aqui tem uma chavinha quando fecha a tampa ela aciona roncar a bombinha mas eu quero que bata aberta pra vocês exatamente pra vocês meus amigos aí companheiros que acompanham meu canal pra vocês verem como ela bate se ela vai bater se ela vai bater vocês vão ver mas pra mim fazer isso eu consigo ver a faquinha está aqui a faquinha vou apertar aqui pra ligar ela ó agora sim bem forte vou segurar com a mão aqui ó tentar segurar aqui opa acho que é frouxinha aqui chega a machucar a mão bate sem preguiça está fortíssima minha outra função aqui ó aqui é lingerie né delicado roupas delicadas enxague e aqui centrafuração então está ok o problema era só embaixo do batedor mesmo galera não era nem espanado era apenas entupido de sujeira isso tranca aquelas aletasinhas que tem embaixo e não tem máquina que consiga o motor não tem como trabalhar preso de sujeira né então sempre é bom dar uma limpada quando existe problema assim uma boa limpada funciona galera tá ok então muito obrigado vou parar por aqui pessoal não há necessidade de continuar um abraço a todos vocês muito obrigado e que Deus abençoe até o próximo vídeo